Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível dos rios Formiga e Mata-Cavalo subiu rapidamente e provocou o alagamento. Várias ruas foram interditadas, casas ribeirinhas alagadas e pelo menos 7 pessoas foram resgatadas e 10 ficaram desalojadas, devido aos vários pontos de inundação. Este circo, que está armado em frente ao Parque de Exposições e ao lado do rio, foi tomado pela água. E olha dentro do circo como é que está, gente. Eles vão precisar da ajuda da população de Formiga aí, tá? Aqui a situação está bem complicada e não para de chover. Hora para vocês verem. Os bairros Centro e Andorinhas, assim como a comunidade de Papagaios, foram os locais mais atingidos. A cabeceira desta ponte foi danificada e o trânsito foi parcialmente interditado. Aí, ó, vocês querem chuva aí, ó. A ponte aqui do Ramiro Batista, ó. Não passa nada. Estão desanimados passando dentro da água ali, eles é doido. Apesar do grande volume de água e dos prejuízos provocados, ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã, o prefeito Eugênio Vilela informou que será decretada situação de emergência e a programação do carnaval está cancelada. Não era o que a gente queria, mas em razão desse acontecido, o carnaval desse ano, as apresentações que haveriam, tanto em Ponte Vila como aqui no Terminal Rodoviário, estão canceladas para que a gente volte todas as atenções para recuperar as áreas que foram danificadas. Eu já estou com viagem marcada para Brasília. Acabei de fazer o contato com os assessores que a gente tem, com os conhecidos que a gente tem nos gabinetes dos deputados, dos senadores, tem uma reunião na Defesa Civil Federal para buscar recursos para recuperar tantos prejuízos que foram causados.